o boa tarde tudo bem temos uma promoção e aqui sobra 10 reais já que sobra né não se mexe também tem que mexe não se mexe tem a que sobrar trazer minha mulher para comer aqui você vem traz essa porcaria simpatia não tá todo louco que é isso que você não come os daqui tão que você não faz isso não faz isso que você não come os daqui tão vamos rir patrão fica muito bravo comigo o patrão fica bravo não pode não pode não pode não pode um bom dia boa tarde né tudo bom tudo bom tem alguma coisa de promoção hoje na casa promoção do dia já que sobra 10 reais pode ir para pode ir para o que acompanhamento para você você merece um brinde não não pedi isso pedir a que sobra não quero isso você não vou comer já paga já paga não vou comer dinheiro da dinheiro não vou tira casaco da casa coloca casaco da dinheiro que eu não parou eu acho eu sou eu quem quer ver mais pegadinhas como essa é só se inscrever aqui no botão abaixo no player e se divertir